Ouça o que vou dizer, axé, axé dos meus irmãos De favela De favela Quando você for convidado pra subir no ato Da fundação Casa de Jorge Amado Pra ver do alto a fila de soldados quase todos pretos Dando porrada na nuca de malandros pretos De ladrões mulados e outros quase brancos Entradados como pretos Só pra mostrar nos outros quase pretos Que são quase todos pretos Mas quase brancos pobres como pretos Como é que pretos, pobres e mulados Quase brancos, quase pretos de tão pobres são tratados Pode acreditar quem é, compreende Então, então, então E não importa se o ódio do mundo inteiro O bom se está por um momento Voltados para o lado Onde os escravos eram castigados E hoje o batuco, batuco Com a pureza de meninos uniformizados De escola sem contar Em dia de parado E a grandeza épica de um povo em formação Nos atrai, nos destino Mas pode acreditar Não importa nada Nem o traço do soldado Nem a mente do fantástico Nem o traço de poça Ai, mano Ninguém Ninguém é cidadão Morou, mano Se você for ver a festa do Pelou E se você não for Pense no Haiti Reze pelo Haiti E na TV se você vira um deputado em pânico Mal dissimulado Diante de qualquer, mas qualquer mesmo Qualquer, qualquer Plano de educação Que pareça fácil Que pareça fácil e rápido E vai representar Uma ameaça de democratização Do ensino de primeiro grau E se esse mesmo deputado Defender a adoção Da pena a capital O venerável cardeal de C.V Tanto espírito no feto Que nenhum no marginal E se eu furar o sinal O velho sinal Vermelho habitual Notar o homem mijando Na esquina da rua Sobre um saco brilhante De lixo do Leblon E quando ouvindo o silêncio Sorridente de São Paulo Diante da chacina Centroze presos Indefesos Mais presos São quase todos pretos Ou quase pretos Ou quase brancos Quase pretos De tão pobres E pobres Pobres Sem conta Pode acreditar Todos sabem como se tratam os pretos E quando você for Dar uma volta no carimbo E quando for Trepar sem camisinha Representar a sua participação inteligente No bloqueio A culpa Pense no Haiti Reze pelo Haiti O Haiti É aqui O Haiti Não é aqui O Haiti É aqui O Haiti O Haiti O Haiti O Haiti O Haiti Não é aqui O Haiti É aqui O Haiti Não é aqui Tchau, tchau.